São quatro desafios, um pra cada poder. Vamos começar com A. Ah, vamos tentar o poder da Terra. Querida Ayla, a Coralha precisa de você no grande salão. Por quê? Ah, por que não? Olha, qualquer coisa é muito melhor do que gastar seu tempo nisso. Não seja rude, Sarina. Ela só está querendo dizer que nenhum terrestre pode ser o guardião dos poderes. Isso não seria... natural. Terrestres têm mais poderes do que você pensa. Ah, eu sei muito bem do que são capazes. Proteger o nosso mundo não é uma coisa que vocês fazem muito bem. Estamos aqui porque queremos ajudar. Ah, que ironia. Uma piada. Ignore elas. Você vem, Ayla. Eu falo com vocês depois.